No dia que a gente pulou na piscina A gente Tipo assim Eu ia dar o papo na pessoa De que a gente ia pular na piscina E a pessoa Todo mundo falava a mesma história Ai, não tenho roupa Ai, não trouxe roupa Eu tinha levado minha mala E aí eu virava e falava Eu te empresto um short Eu emprestei short Pro pack Pro foolish E eu ia emprestar roupa pro quacket Então vamos para o quarto O fit ia trocar de roupa Mas ele trouxe a roupa dele Ai foi pro quarto Eu, fit, foolish e quacket Trocar de roupa Irmão Chat O fit E o foolish Os meus mano Eles estão Quebrando muita montanha, cara Os meus mano Estão fazendo muito speed run De quebrar montanha, mano Os mano puxaram Tiraram a camisa Cara O fit Ele é um dos mais velhos O mano É trincado O foolish Tem aquele físico De jogador De Jogador de De faculdade Tá ligado? Que tipo assim É que todas as menininhas Ficam olhando Porque ele é o gostosão O foolish puxou Mano, os caras Mamadíssimos, chat Os mano Mamadíssimos Eu fiquei no quarto Com foolish E o fit Só de shortinho E chegou a minha vez De trocar de roupa Eu fiquei pensando assim Caralho Minha poxa é tinha Tô um ano sem malhar Quando eu olho pro canto Tá o quacket assim Tá ligado? Ai o quacket Não, não, não Não vou tirar roupa não Não vou tirar roupa não Ele bateu na barriguinha Assim Não vou Não vou Não vou Mano, cara Mano Eu entendo o quacket Porque eu tirei a roupa lá Pra me trocar, mano E eu me senti mal, chat De verdade mesmo Caralho, mano Minha barriguinha Eu botei minha barriguinha Pra jogo lá, mano Minha pochetinha, mano Do lado daqueles malucos ali Tudo bombado, velho Caralho, mano Não dava O fit E o foolish São os gostosos do grupo Sou obrigado a admitir isso aqui, mano Os mano tão quebrando Muita montanha, mano Então Pô, os caras são muito fortes, mano Não tem como, mano Tá maluco O slime também Eu não vi o slime sem roupa